MÚSICA 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 Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe jogou pro médico em ele E disse nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe jogou pro médico em ele E disse nada de nenenzinhos pulando na cama